vontade, eu posso me completar, só em ti, só em ti, eu posso me completar, cura meu coração, faz de mim tua vontade, por só a tua vontade, eu posso me completar, eu posso me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, me leva, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, aos teus pés, me leva, me leva onde eu posso ouvir, me leva onde eu posso ouvir, os teus pés, me leva onde eu posso ouvir, os teus pés, nos teus pés, me leva onde eu posso ouvir, Me leva onde eu posso vir Aos teus fés Vou me levar Me leva onde eu posso vir Me leva onde eu posso vir Me leva onde eu posso vir Aos teus pés Vou me levar Me leva onde eu posso vir Me leva onde eu posso vir Eu quero estar contigo Me leva onde eu posso vir Me leva onde eu posso vir Aos teus pés Aos teus pés Aos teus pés É o lugar que eu quero estar Por toda a vida Nos teus pés Me quebrantar Me lançar por completo Se é este lugar Que eu quero habitar E nunca mais sair E nunca mais sair E nunca mais sair Graças e paz Eu não sei você Mas existe uma atmosfera Do Senhor Eu queria que Eu queria que antes A gente leia uma palavra Feche seus olhos Faça uma oração Ao Senhor Nessa hora Seja grato a Ele Pela semana Pelo dia Pelo zelo Pelo zelo Sobre a sua casa Sobre a sua vida Não espere de uma canção Não espere de uma pessoa Aqui na frente Mas o seu coração Rendido a Ele Nessa hora Se lance aos pés Do Senhor Um lugar de amor Você pode orar Você pode orar Nessa manhã Nós te amamos Jesus Te amamos Por quem tu és Te amamos Por quem tu és Senhor Obrigado pela tua presença Nesse lugar Obrigado por cada filho E filha Nesse lugar Obrigado porque Que o Senhor nos deu Essa manhã Pra estarmos juntos Queremos contemplar Tua beleza Queremos contemplar Tua face Nesse lugar A estrela Que é o Senhor Estrela da manhã Tu és poderoso Tu és majestoso Não há ninguém maior Que você Chora Jeremias 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 29 Um texto bem conhecido Mas eu quero ler com você Jeremias 29 11 Só quero trazer A sua memória Pra que você Gere uma esperança No seu coração Daquilo que Deus Ele pensa Ao seu respeito Ao nosso respeito Que diz assim Pois eu sei Os planos Que tenho Para vós Diz o Senhor Planos de paz E não de mal Para vos dar Uma esperança E um futuro Então me invocareis E ireis E orareis a mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o vosso Coração O segredo É de todo o coração O segredo Pra gente Alcançar Pra gente Buscar níveis Mais profundos No Senhor Não é A habilidade Das nossas mãos Não é a palavra Bonita Não é a beleza Por fora Mas é De todo o coração Deus Ele está buscando Homens e mulheres Jovens Crianças Adolescentes Que busquem a Ele De todo o coração A nossa preocupação Nesses dias é Pai Será que o meu coração Está dando Aquilo que está agradando O seu coração Será que eu estou Agradando ao Senhor Com a minha vida Com o meu coração Talvez você chegou Aqui nessa manhã Por fora Existe uma beleza Existe algo Cara Vocês estão Vocês são lindos Mas Deus Ele está em busca De verdadeiros adoradores Que adoram a Ele Com todo o coração E esse todo o coração Cara É tudo Nessa manhã Dê tudo ao Senhor Se entregue a Ele Se lance Sem medo Aos pés Dele Essa canção Que nós Passamos aqui É uma canção Que eu ministrei agora De forma estratégica Para que você entenda Que o segredo É estar aos pés Do Senhor Só isso Então eu queria que você Nesse momento Fechasse seus olhos Mais uma vez E fizesse E fizesse essa pergunta Deus O que o Senhor Quer de mim E eu queria que você Se lançasse aos pés Do Senhor Fizesse dessa manhã Como se fosse Se fosse seu último momento Com Deus Aproveitasse esse ambiente Essa atmosfera Que o Senhor Está nos dando Nesse lugar Amém Faça essa oração Amém Te adoramos Te adoramos Rei da glória Te adoramos Rei da glória Te entronizamos Te entronizamos Te entronizamos Amado Isso Não espere de uma canção Irmão Você é a canção Pra Ele Você é a oferta Tu és bem-vindo Aqui E eu tenho Saudades De Ti Eu não vim Buscar coisas Não Eu vim Te dar O meu coração Pois eu já tenho Tudo o que preciso Eu já tenho Tudo o que preciso Que é você Yeshua Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Diga pra Ele Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Eu já tenho Vamos, vamos, vamos Silêncio Silêncio A Ele Digno 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 És o Senhor De tudo Santo Santo Toda a terra estremece Ninguém pode parar o meu Jesus Ei, meu Deus Ninguém pode deter o meu Senhor Aquele que começou a boa obra Há de concluir Eu vim aqui por você Rei dos Reis Se exaltamos Rei dos Reis Te adoramos Rei dos Reis Rei dos Reis Te exaltamos Rei dos Reis Te adoramos Mais uma vez Rei dos Reis Rei dos Reis Te exaltamos Rei dos Reis Te adoramos Se adoramos Vem, toma o teu lugar Vem, toma o teu lugar Vem, toma o teu lugar Vem, 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 vem Vem, toma o teu lugar Vem, toma o teu lugar Vem, toma o teu lugar Rei dos Reis Quero clare mais uma vez Rei dos Reis Rei dos Reis Rei dos Reis Te exaltamos Rei dos Reis Rei dos Reis Rei dos Reis Você pode aumentar o volume e declarar rei dos reis Rei dos reis Se exaltamos Se exaltamos Rei dos reis Se adoramos Vem, toma Vem, toma Vem, toma Vem, toma Vem, toma Vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar Céus e terra Céus e terra se encontram Aliando o seu plano O universo estremece O leão fugiu do trono Céus e terra se encontram Aliando o seu plano O universo estremece O leão fugiu do trono Céus e terra se encontram Vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui Declare isso Vem e toma o teu lugar Declare céus e terra Céus e terra se encontram Aliando o seu plano O universo estremece Céus e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O leão Céus e terra se encontram Céus e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O universo estremece O leão fugiu do trono Vem e toma o teu lugar O universo estremece Vem e toma o teu lugar 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 Deixa ele acessar o seu coração Vem e toma o teu lugar 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 Mais uma vez diga, vem e toma Vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar aqui Nós te desejamos Nós te desejamos De todo o coração Te desejamos Te desejamos Te desejamos Te desejamos De todo o coração Amado 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 Cordeiro Amado 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 Se queremos te contemplar, quero ver Queremos te ver, contemplar a tua beleza Queremos te tocar Jesus, Jesus, ser cheios de ti, da tua essência Tu és tudo o que eu mais quero Tu és tudo o que eu mais quero O meu corpo, o que tu és Em teus braços é o lugar mais seguro Estou aqui, sim, papai, estou aqui Ai, eu amo a tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Eu quero ir mais fundo Leva-me mais perto Hoje eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés te rendo Aos teus pés te rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver E eu amo todo o que eu mais quero é te ver A tua vasta é real Tua vasta é real Tua vasta é real Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tudo o que eu mais quero é te ver E eu amo todo o que eu mais quero é te ver A tua passagem é real Tudo que eu quero Tudo que eu quero é te ver Me manda contra a dor e poder A tua passagem é real Você pode clamar mais da glória de Deus neste lugar Queremos mais de Ti Eu sei que tem mais Eu sei que tem mais lugares a serem acessados Queremos mergulhar em Ti Nos últimos dias, Jesus Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne Os vossos filhos e as nossas filhas prometizarão Os jovens sonharão Nós cremos O Senhor ainda é o mesmo Deus Sobre a nossa família Sobre a nossa vida Queremos mais de Ti Será que você pode pedir Senhor, eu quero mais Eu quero mais O Senhor é o rio que flui Águas vivas Em Ti não há águas paradas O Senhor é o rio que flui É uma corrente incessante de movimento Eu sei que tem mais em Ti Eu sei que tem mais em Ti Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei E deixe o céu E deixe o céu descer E deixe o céu descer Sobre a minha família Sobre a minha casa E deixe o céu descer Você pode profetizar Você pode profetizar sobre a sua família Declare e deixe o céu Deixe o céu descer Toca nos nossos filhos Toca nos nossos pais E deixe o céu descer Na futura geração Deixe o céu descer Dos filhos Dos filhos que ainda estão sendo gerados Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer E deixe o céu descer E deixe o céu Derrama, derrama o Teu Espírito E deixe o céu descer 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 Pois Teu Pois Teu É o Reino Teu É o Poder e Tua É a Glória pra sempre Pois Teu Pois Teu É o Reino Teu É o Poder e Tua É a Glória pra sempre Amém Teu É o Reino Teu É o Poder e Tua É a Glória pra sempre Amém Pois Teu É o Reino Teu É o Poder e Tua É a Glória pra sempre Amém É o Poder e Tua É o Poder e Tua É o Poder e Tua É a Glória pra sempre Eu queria que nesse momento você orasse por nossa cidade. Levanta suas mãos, inclina suas mãos em direção a nossa cidade. Vamos abençoar a nossa terra. Você pode clamar, levanta sua voz e clame. Ore pelo seu vizinho, ore pela sua rua. Onde você mora, o seu trabalho, a sua empresa. Comece a orar. Vamos, levanta sua voz, irmãos. Clame a Ele, um clamor nessa manhã. O clamor nessa manhã, você pode clamar em voz alta. Clame pelos céus do Senhor. Vem, 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 vem. Sim, Pai. Eu não estou ouvindo a oração, não estou ouvindo o clamor. O clamor. Eu não estou ouvindo o clamor. E desço em céu. Chega para você. Todo espírito de intimidação nessa hora. Todo espírito que tenta travar as mentes. Eu dou uma ordem agora, nessa manhã. Solte essa mente. Solta esse coração. Sim, Senhor. Vem com os céus. Vem, 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 vem. Sobre São Paulo. Sobre Campinas. Sobre o Brasil. Nessa manhã de domingo. Nós clamamos. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Sim, Senhor. Nós clamamos. Toda enfermidade bate retirada. Toda opressão bate retirada. Toda depressão vai embora. Toda frieza vai embora. É a glória. Sim, sim. Chega para você. É a glória. Oh, meu Deus. Postel. Postel. Seja curado. Seja curada. Oh, é a glória. Seja curada. Seja tocado pelos céus. Oh, meu Deus. Se os céus descer. Seja tocado nessa manhã. Toda enfermidade bate retirada agora. Dor de cabeça. Dor na barriga. Não sei como você chegou aqui. Mas os céus do Senhor estão sob esse ambiente. A tristeza não suporta. Quando a alegria chega. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Sim. Oh, 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 oh. Sim. Continue orando, irmão. Existe uma atmosfera poderosa sobre esse lugar. Anjos ministradores. Anjos ministradores. Você que não falava em outras línguas, comece a falar nessa hora. Se nós queremos te ver. Se nós queremos te ver. Se nós queremos te ver. Tua majestade é real. Oh, oh, oh. Tua voz e cor em meu ser. Eu senti de orar nessa manhã. Eu senti de orar aqui nessa manhã pelas nossas crianças. Vamos orar pelas nossas crianças no Brasil. Sobre esse lugar. Sobre essa casa. Sobre as crianças. Deus vai começar a fazer algo muito violento. Eu queria que você orasse por elas nessa hora. Se você tem filho aí. Toca nela. Se ministra sobre ela. Você quer pai. Você quer mãe. Cara, é algo muito forte que Deus está liberando sobre esse ambiente nessa manhã. Os nossos filhos vão voar mais alto que nós. Você crê nisso, irmão? Tem algo preparado no Senhor para os nossos filhos. E eu quero que você nessa manhã coloque a mão sobre os seus filhos. Se ele não está aqui, ore por ele. Chore por ele mesmo nessa manhã. Chore por ele. Catarabaçando. Ah, meu Deus. Você na sua casa começa a orar pelos seus filhos. Você que está em casa. O Senhor está liberando algo muito forte sobre os nossos filhos. Libere sobre os seus netos também. Libere sobre ele. Libere palavras sobre ele agora onde ele estiver. Sua oração seja direcionada a eles agora. Catarabaçando. Foi por isso que você veio aqui nessa manhã. Foi por causa deles. Deus vai começar a encher esses dias os seus filhos. Na sua casa, no quarto. Eles vão ter prazer em orar nesses dias. Eles vão dizer, papai, mamãe, lê a palavra comigo. Eles não vão negociar. Eles não vão negociar a fé. Quando eles estiverem na faculdade, nas escolas. Eles vão mudar o ambiente. É pra isso que nós estamos trabalhando nesses dias. Se nós profetizamos que os nossos filhos entrarão nas escolas, nas faculdades. Nos seus trabalhos. E eles mudarão a realidade. Eles levarão a glória do Senhor. Senhor, essas palavras que nós liberamos. Sim, nós declaramos que os nossos filhos voarão muito mais alto. Muito mais alto. Sim, pai, eu não me importo com isso. Senhor, que o meu filho voe mais alto. Porque a minha filha voe mais alto. O Senhor que eu estará amassando. Oh, meu Deus. Começa a ser cheio. Você que está aqui, que é filha. Você que está nos assistindo. As crianças retocadas pela glória de Yeshua. Deixe-me vir as criancinhas. Porque delas é o reino. Dela é o reino dos céus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não dá pra cantar assim, irmão. Não dá pra cantar. Só dá pra levantar as mãos. E chorar nesses dias. Oh, meu Deus. Eu não vim aqui surpreender vocês. Eu vim aqui somar com vocês. Pra convergir com aquilo que Deus está falando nesses dias. E o que Deus está falando nesses dias é sobre um quebrantamento. Esse quebrantamento não vai ser somalmente nesses momentos de culto. Mas vai ser no nosso trabalho. Vai ser na nossa casa. Vai ser quando nós estivermos dirigindo, fazendo qualquer outra coisa. Deus vai liberar a palavra sobre nós. E vai vir um quebrantamento tão forte nesses dias. Oh, meu Deus. Levanta suas mãos e exalte a Ele nessa manhã. Levanta suas mãos e exalte a Ele nessa manhã. Levanta suas mãos e exalte a Ele nessa manhã. Levanta suas mãos e exalte a Ele nessa manhã. Levanta suas mãos e exalte a Ele nessa manhã. Levanta suas mãos e exalte a Ele nessa manhã. Levanta suas mãos e exalte a Ele na namhã. Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Os reino sabão Os reino sabão Os corpos se curvam As portas se abrem Os mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o rei 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 O Teu reino é sempre eterno Firmado por ser invadida Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A Tua igreja te adora A Tua igreja te adora O Teu reino é sempre eterno Firmado por ser invadida Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A Tua igreja te adora A Tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Declare isso Teu reino é sempre eterno Firmado por ser invadida Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A Tua igreja A Tua igreja te adora A Tua igreja te adora A Tua igreja te adora Você pode celebrar Você pode celebrar comigo nessa manhã A Tua igreja te adora A Tua igreja te adora Oh, 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 teu rei da ser feitado Fimado em misericórdia, justiça rival Votar de fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Oh, 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 a tua igreja A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja A tua igreja te adora A tua igreja te adora Declarece comigo nessa manhã com alegria Vamos lá Os nossos olhos estão abertos para ver Os nossos olhos estão abertos para ver O próprio Jesus E Ele virá E Ele virá Os nossos olhos estão Os nossos olhos estão abertos para ver O próprio Jesus E Ele virá Ele é aquele que Deus Ele é aquele que venceu a morte Ele é aquele que Deus Ele é aquele que Deus Ele é aquele que Deus Todo joelho E nós o adoramos E nós o adoramos E nós o adoramos E nós o adoramos Ele é aquele que Deus Ele é aquele que Deus E nós o adoramos Ele é aquele que ressuscitou Ele é aquele que Deus Deus o adoramos Ele é aquele que Deus Ele é a porta para a vida Ele é a porta para a vida eterna Ele é a porta para a vida eterna Ele é aquele que Deus Ele é aquele que Deus Ele é aquele pelo qual Todo joelho se dobrará Você pode aplaudir a Jesus Nessa manhã Celebre o nome dEle Celebre o nome dEle Crie bem alto o nome dEle Nessa manhã Jesus Jesus Aleluia Aleluia Pode você sentar um minutinho O Genivaldo fica provocando a gente Ele não consegue nem Entrar e ministrar a palavra Né, Geni? Mas a coroa é dEle, gente Ele é o Rei Posso ouvir um amém? Ah Vocês sabem que eu não sei pregar Né, então Mas ensinar eu sei Então vamos ao ensino de hoje Eu ia ler os dois textos A primeira e a segunda Multiplicação dos pães Mas todo mundo já Cansou de ouvir já esse texto Né Vou fazer uma chamada oral Então agora Tá Na primeira Multiplicação dos pães Jesus Ele tinha alguma coisa? Tinha ou não? Os discípulos tinham alguma coisa? Nada Nada Aí veio um garoto E trouxe Cinco pães e dois peixes Olha só Ponto positivo pra você Tá Ah Eles ficaram Quanto tempo com Jesus ali? Estavam com fome, gente Ficaram lá Quanto tempo com Jesus? Um dia Tá Desde a manhã Até a tarde Eles ficaram com Jesus E estavam com fome Aí Jesus Ele ora ao Pai Pede pra multiplicar Os pães e os peixes Né E alimenta Quantas mil pessoas? Cinco mil homens Não fala de pessoas Não fala de pessoas Que naquela época Mulheres e crianças Não eram contadas Apenas os homens Tá Cinco mil homens Multiplicando por três Entre a mulher e a criança Tinha quinze mil pessoas lá E brincando Tá Sobrou quanto? Doze sextos Então Vamos lá Vamos recordar Jesus tinha alguma coisa Os discípulos tinham alguma coisa? Nada Tá Multiplicou Jesus orou Multiplicou Alimentou Cinco mil E sobrou Doze sextos Na segunda multiplicação Jesus tinha Os discípulos tinham Alguma coisa? Ninguém lembrou, né? Tinham Tinham sete pães E alguns peixes Eles tinham Não precisou Ninguém ofertar Pra Jesus multiplicar E eles já tinham Os discípulos já tinham visto Jesus multiplicar Tá Só que nessa vez O povo tava com mais fome Né Já tinha três dias Que Jesus tava pregando Só que tinha menos pessoas Tinham quantas? Quatro mil pessoas Tá E recolheram ainda Sextos E sobra Porque Às vezes a gente fala assim Ah Vai sobrar Vamos deixar aí, né? Estragar Não Jesus faz questão De mandar recolher Recolheu quanto? Hã? Seis sextos Então Olha só Eu tava lendo Eu tava lendo esses dois textos E eu gosto de analisar Um outro E eu cheguei Na seguinte conclusão Na primeira Multiplicação Eles tinham menos Alimentou mais E sobrou mais Na segunda Eles tinham mais Alimentou menos E sobrou menos A matemática de Deus É racional? Não tem nada de racional Tá? Porque Geralmente No nosso raciocínio humano Quando você tem mais Né? E distribui Vai sobrar mais E quando você tem menos Vai sobrar menos Quando a gente faz uma festa A gente gosta Que sobrem as coisas Não é verdade? Ai Deu na medida Fala assim Ai Alguém vai sair Falando, né? Não deu pra todo mundo Agora se sobrou É porque todo mundo Se empanturrou Não é verdade? Igual imagina Só na segunda multiplicação Três dias Eles estavam lá Imagina Quanto que eles não comeram De pães e de peixe Tá? Pra sobrar É só pra vocês pensarem Tá? Isso é uma forma De oferta Tá? Na primeira vez Na primeira multiplicação Os discípulos de Jesus Não tinham Eles precisaram Buscar Pedir para alguém Uma oferta Tá? Então eu tô convidando A vocês A ofertarem E a palavra diz Que na oferta A semente Ela vem a 30 A 60 E a 100 Pra 1 Tá? Aqui na multiplicação Você vê que é o contrário Né? A conta da matemática De Deus É totalmente diferente Igual Eu Eu sou um cara Totalmente racional Né? Todo dia Eu faço planilha Anoto quanto que eu ganho Quanto que eu gasto Onde eu gasto Tudo Né? Tenho planilha De 13 anos pra trás Desde os 40 anos Eu faço isso Porque hoje é um culto De jovens Tá gente? Eu tô Sou um jovem De 53 anos Hoje é culto De jovens Amém? Posso ouvir um amém? Ah Então tá bom Então hoje Com essa mesma mentalidade Que Deus Colocou Nos discípulos E veio com a mentalidade Do próprio Filho de Deus Eu quero que vocês Ofertem Amém? Como na primeira vez Né? Que os discípulos Buscaram Uma oferta Quem não tiver Uma oferta Hoje Seja cara de pau E pede pro seu vizinho Dê uma oferta Não fiquem sem ofertar Hoje Sem semear Porque eu tenho certeza Que o cesto Vai voltar cheio Amém? Eu tenho certeza Absoluta Que essa semente Vai multiplicar A trinta A sessenta E a cem pra um Amém? Tô convidando vocês Amém? Quem tiver cara de pau Pede Quem não tiver Fica em paz Amém? Tá? Um convite Então vamos ofertar ao Senhor Gente Nós temos maquininhas Aqui com a Vivian E com a Evelyn Lá no fundo Amém? Convido a todos A ofertarem Com alegria Amém? Não por obrigação Mas por coração doador Os nossos olhos estão Abertos para ver Os nossos olhos estão Abertos para ver O próprio Jesus Ele é aquele que venceu a morte Ele é aquele que ressuscitou Ele é aquele pelo qual Todos os joelhos se dobrarão Ele é a porta para a vida eterna Ele é aquele que adivinem Ele é aquele pelo qual Todo o joelho se dobrará Amém, Senhor Damos-te graça, honra e glória, Senhor Obrigado pelas ofertas Dizemos que foram depositados na Tua casa, Senhor Que venha a prosperidade Venha a abundância, Senhor Para todas as famílias da Tua casa Em nome de Jesus Amém Como eu falei, gente Hoje é culto de jovens E hoje quem vai pregar é o Gui Vem cá, Gui Vamos levantar nossas mãos Abençoar a vida dele Amém? Deus faz maravilhas, Senhor Né? E primeira coisa A pessoa mais importante Já está aqui desde o começo É o Espírito Santo de Deus E amém Pai, que o Espírito Santo de Deus Repouse sobre a vida do Gui, Senhor Nessa manhã, Senhor Deus Que a Sua Palavra seja pregada Com ousadia, sabedoria Entendimento, Senhor Que ela sirva de rema, Senhor Para o nosso dia Nossa semana Em nome de Jesus Amém Aleluia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia a todos Não há muito Particularmente Não há muito O que dizer Nós Temos acesso A esses ambientes A esses lugares O único papel que a gente tem É se postar de Ele Desfrutar A parte mais A parte mais Interessante do Éden Para mim A melhor parte Que existia no Éden Era quando chegava A viração do dia Porque O pai Ele se aproximava Do filho E Fazia uma caminhada Conversava com o filho Filho, como você está? E essa era a parte Interessante do jardim A melhor parte Do jardim E hoje Eu e você Nós temos o privilégio De ter um jardim No nosso quarto De o jardim Ir até nós Então nós não precisamos De muito Porque existe um véu Que foi rasgado E me deu E te deu acesso a ele O que nós precisamos Fazer é exatamente isso Entender que nós Somos chamados De filho De herdeiros De co-herdeiros Com ele E simplesmente Se prostrar aos seus pés Eu quero muito Compartilhar algo com você Eu vou pedir pra você Abrir a sua Bíblia Em Atos capítulo 12 Eu te amo Eu te quero Te quero Volta pra mim Volta pra mim Maranata 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 Ora Vem Maranata Hein? Verso 1 Diz assim Por aquele tempo O rei Herodes Mandou prender Alguns da igreja Para os maltratar Mandou matar A espada Tiago O irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando-o prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão e entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo de Deus, ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor de Pedro. Na noite anterior, no dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre soldados, ô Pedro que dorme, preso com duas correntes, sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo o tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto e calça sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E assim, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei, e de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Até aí. Eu não sei se você consegue entender isso naturalmente. E uma coisa que Deus me pegou quando eu estava pensando sobre isso, é a respeito sobre o poder de uma oração e sobre o descanso. E eu queria compartilhar com você sobre essas duas coisas. Entenda que existia uma igreja que orava por Pedro incessavelmente. Ela não parava de orar. Ela passava muito tempo orando por Pedro. Para que Pedro pudesse ser solto. Só que antes disso, diz o texto que Tiago havia sido morto por Herodes. Herodes havia matado Tiago. Então ele havia combinado com Pedro. Pedro, eu vou matar você também. Mas por enquanto, eu vou esperar passar a festa dos pães sem fermento. Para que você seja apresentado ao povo e aí eu te mate também. E é uma realidade diferente da nossa. Porque diz o texto que Pedro dorme. Pedro dormiu. Sabendo que ele morreria no dia seguinte, Pedro dormiu. E uma igreja que orava incessivamente para que Pedro pudesse ser liberto, ser solto de lá. E aí, é... O que Deus falava muito comigo é no sentido que a palavra declara para a gente que o inferno, ele nunca vai prevalecer a igreja. Que a igreja existe um poder para estar na porta do inferno, dar um chute e arrancar as pessoas de lá. Que eu e você, que somos a igreja, fomos chamados para fazer isso, para viver isso, para viver essa realidade. E aí, entenda que a igreja orava por Pedro. Então, existe duas coisas muito interessantes nessa primeira parte. A oração e a igreja. E quando essas duas coisas se unem, meu irmão... Eu não sei se você está entendendo. Mas você tem ideia que se você fechar o seu quarto, se você orar. Deus, ele vai enviar um anjo para aquela pessoa que está doente, que você já não acredita mais. Que o anjo pode aparecer, essa pessoa, falar... Cara, eu vim em ordem de uma pessoa, de um coração, de uma igreja. Para arrancar você dessa realidade. E levar você a uma outra realidade. Amém? Olha que radical. A igreja orava, incessavelmente, para que Pedro pudesse sair de lá. Sair daquela realidade. A igreja orava. Meu irmão, quantas vezes eu e você, nós oramos e nós não acreditamos nela. O Gene estava aqui. Cara, vamos orar pelas nossas crianças. Quantas vezes eu e você colocamos a mão em alguém e oramos por essa pessoa. Mas nós não conseguimos acreditar que essa pessoa, que aquilo que nós oramos, realmente vai acontecer. E sabe o que eu fiquei pensando? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que orar, não acreditar nela, é melhor não orar. É melhor que você não ore. Cara, quantas vezes eu me vi dentro da religião. Que para mim orar, parecia que eu ia fazer uma redação para o Enem. Parecia que eu ia fazer uma redação. Eu tinha que ter ponto certo. Tinha que terminar uma frase e dizer ponto e vírgula. E eu estava orando diante do meu pai. E eu precisava fazer sim. Entenda que a igreja da religião, se fosse em Atos 12, a igreja da religião estaria na frente da prisão. Na frente da prisão com cartazes, bandeiras, gritando que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Enquanto a igreja do avivamento, vamos dizer assim. A igreja de Jesus, a realidade da igreja. Ela não deseja vencer as coisas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então o anjo apareceu a Pedro e falou assim. Pedro, não precisa de ninguém lá fora. Você pode, eu arranco a porta daqui. Eu abro a porta daqui para você. Eu tiro as suas correntes e você vai embora. E é esse ambiente que eu e você, a gente precisa entrar. É que a gente precisa estar. É esse lugar que eu e você precisamos frequentar. Viver. Porque meu irmão, entenda uma coisa. A religião plantou isso na gente. A gente está machucado, quebrado. Mas a gente precisa dizer que está tudo bem. Porque pessoas de Deus, o evangelho, não serve para pessoas que estão mal. Esse evangelho não cabe. Não tem como. Imagina eu chegar no pastor Ricardo. Pastor Ricardo, está tudo bem? Ele fala assim. Não, não está. Na minha mente caída. Caramba, o cara é pastor, não está bem. Porque a gente aprendeu a vencer as coisas por fora, mas a gente não conseguiu vencer por dentro. E o ambiente de Deus, o lugar que Deus tem para mim e para você. É de dentro para fora. Sempre vai ser. E aí eu quero levar você a pensar em uma outra coisa. Você tem ideia do que Deus pode fazer com a oração? Porque Salmos 2 diz que pede-me e eu te darei as nações por herança. Só que Tiago também diz que vocês pedem e não recebem porque pedem para a sua própria concupiscência. Vocês pedem para vocês, por isso que vocês não recebem. Só que se eu tenho o privilégio de orar, se Deus me deu a oportunidade, o privilégio de ir, se eu pedir as nações, Ele me daria. Por que será que as nações ainda não encontraram o lugar correto diante do nosso Pai? Por dois motivos. Ou eu e você não oramos. Ou nós não temos a motivação correta para orar. Porque Mateus 6,6 vai dizer que a oração verdadeira é aquela que você entra no seu quarto, que você tranca a sua porta, que o Deus que te vê te abençoa. Então, entenda. Não é o Deus que te ouve e te abençoa, mas o Deus que te vê. Então a oração não é algo que Deus ouve, mas é um coração que Deus vê. Então, eu e você, nós podemos orar diante de Deus e expressar a nossa inteligência, mas a gente pode estar mentindo. E o que Deus tem para mim e para você, a verdade de Deus, a realidade de Deus, é a verdade. Então, cara, você precisa entender. Você precisa viver. Que diante do seu Pai, você só precisa ser você mesmo. Você só precisa falar a verdade. Você só precisa ser sincero. Você não precisa de uma aparência. Você não precisa. Existia um lugar diferente para nós. Existe um ambiente diferente para mim e para você. Que Ele nos deu acesso. Está aqui. Oportuno para mim e para você. Porque será que o problema, a dificuldade que nós enfrentamos nos rouba do nosso propósito? Cara, qualquer coisa nos machuca. Qualquer coisa nos fere. Qualquer coisa nos tira do sentido da verdade que Deus tem para mim e para você. Meu irmão. Existe um poder sobre nós. Dado por Cristo. Que morreu e ressuscitou para que a gente estivesse aqui. Então, eu e você precisamos entender que, meu irmão, isso tudo vai passar. Isso vai embora. O que vai ficar é eu e você na glória junto com o nosso Pai. Desfrutando de realidades dEle. E não nossas. Amém? Amém? O sono de Pedro. Mais uma vez a gente se encontra com Pedro dormindo. Pedro dormia demais. Amém? Só que... Por incrível que pareça, Pedro dormindo aqui em Atos 12 é algo positivo. Porque Herodes havia dado o recado que mataria Pedro. E ele foi dormir. Imagina você receber uma notícia que você vai morrer no outro dia e você vai dormir. Só que é mais profundo do que dormir. Porque diz que o anjo aparece a Pedro. E desperta Pedro. E aí Pedro fala assim. Pedro, coloque as suas sandálias. Coloque o seu cinto. Coloque a sua capa. E venha que eu estou arrancando você desse lugar. Você está em um lugar. Eu estou te levando a outro. E aí Pedro... A história vai dizer que Pedro cai em si. Uau! Cara, isso é real. Eu achei que eu estava dormindo. Eu achei que eu estava tendo uma visão. Mas não. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu não fiz nada para receber isso. Eu simplesmente recebi algo que eu morreria no outro dia. E eu descansei nele. É o que falta a mim e a você. O descanso nele. Mateus 11 vai dizer. Vinde a mim. Vinde a mim todos vocês que está descansados. E sobrecarregados que eu vos aliviarei. Eu vos lhe darei descanso. Então, meu irmão. O que eu e você precisamos fazer é ir a ele. Nada mais. Aí nós mudamos a fenda. Nós vamos ao pastor. Nós vamos ao líder. Nós vamos ao padre. Nós vamos ao nosso amigo. Mas nós não vamos a ele. Entenda. Essas pessoas, elas podem até te dar uma direção. Mas descanso só quem dá é o pai. Não existe descanso fora do pai. Não existe descanso em outro lugar que não seja no pai. E o que ele tem para mim e para você é isso. É descanso. Somente descanso. Nada mais. Nós precisamos acreditar nisso. Viver isso. Hoje, eu me pego preocupado com algo e eu falo, Senhor. Isso não tem nada a ver comigo. É tudo sobre você. É tudo sobre você. É tudo sobre você. Cara, eu e você, gente, só precisa descansar. É por isso que você se lembra de Paulo. Lembra que Paulo dizia? Filipenses capítulo 1, verso 21. Paulo dizia, cara, para mim, viver é lucro, mas morrer é Cristo. Então, não tem problema o que eu vou passar aqui, nessa terra. Não tem nada que me tire daquele lugar de lá. Do lugar para onde eu vou. Para onde eu vou estar. Do tempo que eu vou ter com o meu pai. Isso precisa ser real para nós. Isso precisa ser verdade para nós. Você só precisa descansar. E crer que ele vai mudar todas as coisas no seu tempo. Hebreus 11 vai dizer que Abraão... Quando ele leva Isaac para ser crucificado. Hebreus 11 vai dizer que Abraão levou Isaac porque ele cria na ressurreição de Abraão. Seu filho... A promessa que Deus havia dado a Abraão. Ele leva Isaac... Para crucificar Isaac. Eu sou o pai. Eu acho que eu não teria fé de Abraão. Por isso que realmente ele é o pai da fé. Às vezes eu vou dar um tapa nela e eu fico... Meu Deus, foi muito forte, foi muito fraco. Mas agora imagina Abraão levando o seu filho e crendo que ele ressuscitaria. E aí diz que... E para você ter uma ideia do que era a oferta. A oferta de Abraão era um holocausto. Holocausto era oferta queimada. Então ele precisava amarrar os braços. É isso, pastor? Os braços... Os braços de Isaac de um lado, as pernas do outro. Isaac não podia respirar porque se ele respirasse... Ele poderia crucificar Isaac e Deus não receber a oferta. Então ele corria dois perigos. Ele podia ofertar diante do Senhor, sem o Senhor. E aí depois ele queimaria. E a oferta, ela fala sobre... Estudiosos vão dizer que quando um homem ia crucificar algo, um cordeiro ou, no caso de Abraão, crucificar Isaac, ele dava um três passos para trás. E depois três passos para frente para conseguir alcançar o melhor fôlego. Para que a oferta pudesse ser alcançada ao Senhor. E três passos. Fala sobre a ressurreição. Fala sobre o terceiro dia. E aí eu quero dizer para você que você pode estar passando problema para caramba. Pode estar difícil para você. Mas você pode estar ainda no segundo dia. O terceiro vai aparecer. É uma questão de tempo. O terceiro dia vai aparecer para você. Você não precisa ter medo de nada. Você só precisa descansar nele e esperar que ele fará todas as coisas por nós. Amém? É simples. Eu e você que acabamos complicando as coisas. A gente só precisa estar com ele. Só viver com ele. Existem dias que eu sento no meu quarto e falo assim, pai, por favor, me ajuda. Hoje o dia está difícil para mim. Mas nós precisamos aprender a depositar o que é dele e nele. E andar leve. Diante do nosso pai. Você não precisa orar para pedir algo para o Senhor. Você precisa acreditar no que ele já falou para você. No que é real para você. E é isso. Amém? Nessa manhã, o que eu mais quero dizer a você. É que você precisa muito entregar o que está pesado sobre você. Diante dele. Para que ele faça todas as coisas. Para que ele cubra você. E entender que a sua oração, incessante, mudará a vida de pessoas. Realidade de pessoas. Realidade da sua casa. Da sua família. Existem verdades de Deus que são realidades. Nós não acreditamos nisso. Atos vai dizer que eu e a minha casa serei salvo. Só que entenda. Ele não diz que eu e a minha casa serei salvo se eu for bom. Se eu for legal. Isso é uma realidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você precisa acreditar nisso. E viver aquilo que Deus tem para você. Ele não precisa de muito. Ele precisa de tudo. 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 Não carregue nada com você que não é seu. Entregue tudo a Ele. Tudo aos pés dEle. Você pode ter certeza absoluta. Ele vai mudar o curso da sua vida. Ele vai mudar o curso da sua vida. Ele vai mudar o curso da sua vida. E uma oração incessante. Desprenderá pessoas. Libertará pessoas. Levará o Evangelho verdadeiro, genuíno a pessoas. E a coisa mais maravilhosa que vai acontecer. É que o nome dEle será glorificado. E nós estaremos com Ele. Amém. Feche seus olhos. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Nunca mais haverá dor. Pois no trono, vem agora. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, orave. Maranatha, Maranatha. Maranata, Maranata, Maranata Eu te amo, eu te caro, mas que tudo, mas que o mundo Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim Mas que o mundo volta pra mim, volta pra mim Mas que o mundo volta pra mim, Maranata Maranata, Maranata, Maranata Maranata, Maranata Maranata, Maranata Maranata, Maranata Maranata, Maranata Maranata, Maranata 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 Porque o único descanso que eu e você Nós temos está nele Então a oração que eu convido Que eu convido você fazer nessa manhã É que você deposite tudo Tudo, sem reservas Aos pés dele, nele Pra que ele conduza você Da sua forma, do seu jeito E faça o que ele deseja Em você Amém Você pode orar Lembre-se que Existe um poder na sua oração Existe um poder na oração da igreja Oh meu amado Nós estamos aqui Meu Deus Nós estamos aqui diante de ti, pai Diante deste lugar, Senhor Somente pra te dizer Pra te bem dizer, meu pai Pra dizer que nós Amamos a você E nós queremos depositar Todas as coisas em ti, Deus Nós queremos te dar tudo, pai Sem reservas Pra que a gente venha ser alinhado Ao único propósito, Deus Que é o seu, Senhor Que a gente não venha pensar em nós Mas que a gente venha estar Diante de ti, Senhor Em nome de Jesus Que todo o nosso descanso Que todo o nosso sono Seja levado a ti Que as nossas orações Não venham ser Redações Mas venham ser Orações De corações Sinceros Verdadeiros Em nome de Jesus Seu amor perfeito Sempre esteve Reposado em mim Seu passapelo vai Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda E guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Segundo estou Segundo estou nos braços daquele Seu Deus Seu amor perfeito Forte, seu amor E com Teus braços é o meu descanso Seu amor perfeito Seu amor perfeito Amém. Amém. Senhor, passa a ver. Passa em conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu queria convidar você pra vir aqui a frente. Existe alguém que vai orar por você e vai te trazer uma palavra de descanso. E uma outra coisa que eu queria pedir pra você. Você ora, mas você não acredita mais. Talvez você tenha alguém doente, machucado, em quem você tem orado por ele, mas você acredita que não vai conseguir, que não vai dar certo. Eu queria convidar você pra vir aqui a frente também. Amém? O altar é seu. Fique à vontade. Você tá na casa do seu pai. Um toque mais puro, amor mais seguro. Um toque mais puro, um toque mais puro, um toque mais puro. Um toque mais puro Um toque Se eu passar Se eu passar Acharei Acharei Sabe qual vou ver Meu amor Pois Se que é Exato E o E o Vagado E esta Suja Que me esqueça E esta Suja Tu és o meu lugar seguro Tu és o meu lugar seguro Tu és o meu lugar seguro E mais provado Tu és o meu amor maior Tu és o meu amor maior Tu és o meu amor maior Amor tão grande Incomparável Doce amor Tu és o meu amor Tu és o meu amor maior Tu és o meu amor maior Jesus Tu és tudo o que eu preciso Tudo o que eu dependo é você Jesus Nome sobre todo o nome é o teu Nome sobre todo o nome é o teu Nome sobre todo o nome é o teu Eu te amo pazinho Eu te amo pazinho Pois tudo tem a ver contigo aqui Nesta manhã Somos e meus Somos e meus Somos e meus Andes e cego E mais ou menos Eu te amo Wellness E tudo eu vejo contigo Um toque mais puro, o amor mais seguro do mundo Um toque mais puro, o amor mais seguro do mundo Um toque mais puro, o amor Tão grande amor que me alcançou Eu não sou mais o mesmo, não Eu não sou mais o mesmo, não Teu amor me libertou Teu amor me libertou Eu não sou, não sou, não sou Aba, eu pertenço a Ti Aba, eu pertenço a Ti És mais real que o chão que eu piso És mais real que o ar em meus pulmões Teus pensamentos me definem És tudo para mim És a minha realidade Tu és a minha realidade Tu és a minha realidade Cantamos Aba Aba Eu pertenço a Ti Você pertence a Ele Oh meu Deus Aba 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 Mas tudo que eu preciso Por fim dessa merda Eu pertenço a Ti Aba 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 Nós somos bem, minha Eu pertenço a Ti Chega pra vossa nada, vai Oh, oh, oh Amor, amor, amor Amor Estás mais perto Estás mais perto Do que a canção em meus lados Estás mais perto Estás mais perto Do que a perna em meus olhos Declare teus pensamentos Teus pensamentos me definem Teus pensamentos me definem És tudo És tudo para mim Essa é a minha realidade Essa é a minha realidade Minha realidade Eu declaro Aba Aba Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Não sei vocês, mas eu não queria estar em outro lugar, não. Eu sempre falo que aqui é a minha casa, a casa do pai é a nossa casa, a gente tem liberdade. Na casa do pai a gente vai lá e abre a geladeira, o pai sempre prepara algo novo para a gente, sempre que a gente gosta, sabe que a gente vai, o pai sempre prepara algo novo para a gente, o pai sempre surpresa para a gente. E há muitos anos atrás a gente teve uma ministração que a gente pegava, e eu lembro da minha filha fazendo isso, teve uma ministração que a moça que estava ministrando falou assim, pegue seus problemas, coloque tudo dentro de uma caixa, lacre muito bem lacrado, entregue para Jesus. Mas não abra nunca mais essa caixa, porque você já entregou para Ele. E a nossa oração é essa, é uma oração que o Gui falou, é uma oração de confiança. Se você não tiver confiança naquele que você está pedindo, naquele que você está orando, que você está clamando, que você confia, que Ele pode realizar aquilo que seu braço não vai conseguir fazer, Deus vai conseguir fazer, nós temos que voltar a crer nisso. Onde o nosso braço não alcança, o braço do Senhor alcança, e Ele vai fazer. Amém? Para os fominhas, à noite, às 19 horas, estaremos aqui. Eu sou o fominha, vou estar aqui às 19 horas, tá? Depois a gente vai ter a nossa cantina à noite, hoje o cardápio é cachorro quente, tá? Então, para quem está com fome de Deus, vem à noite, tá bom? Amém? Não, tem que estar na lista, né? Eu esqueço que a gente tem essa limitação ainda, mas amém. Gente, uma semana abençoada, um domingo abençoado. Quem tem a oportunidade de ter o pai aqui na terra, vai visitar, vai dar um abraço nele. Vou ter a oportunidade de almoçar com meu pai agora. Então, gente, entrega tudo para o Senhor. Amém? E confia nele, e tudo ele fará, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada.